muito boa noite a todos sejam bem-vindos a ban tv a tv da música eletrônica já estava com saudades aqui de fazer programas ao vivo hoje meu workshop especial serato dj o básico o simples você que nunca mexeu no serato dj a gente vai mexer hoje tranquilamente tá é você pode acompanhar aí meu amigo perez vai fazer um corte aqui para você ver a tela do serato já rodando com a canção aí é exatamente só para você ter uma ideia aí do que a gente vai falar esse é o serato dj tá seguinte eu vou começar do básico primeira vez que você pegou serato dj eu vou aqui desconectar e ele vai aparecer na tela um deck só tá é só observando que nós vamos trabalhar hoje com a dj sx2 que é aí o prêmio dos workshops do mês de fevereiro essa brinquedinha aqui que se logo mais você já vai tá vendo seguinte o dj o serato dj tá hoje eles você para você ligar um cd o software você sempre vai depender de um hardware tá porque quando a gente liga ele offline sem tá conectado com nenhum hardware ele abre dessa forma eles aí ó ele abre dessa forma aí ó um deck só deixa eu só fechar aqui para vocês vocês verem um monte de música aí as coisinhas que tem no software tá é deixa só trocar a música aqui a música que a galera gosta de eu conheço algumas pessoas que gostam de bistebol de rei joguense machine eu coloquei aqui para a gente tirar uma onda antes mas eu vou colocar uma outra música e vocês estão acompanhando aí e pronto bom não vai sair o áudio tá porque eu tô desconectado mas eu vou explicar para vocês toda vez que a gente ligou o software sem estar conectado a um hardware ele vai aparecer dessa forma um deck só apenas um deck uma música só tá você pode ver aí o espectro dela do lado esquerdo a faixa inteira e do lado direito só a música passando o espectro passando normalmente o que é espectro a onda a música né então como vocês estão observando aí é vou começar já o básico normalmente o serato de g ele pode ser usado espelhado com o itunes tá as suas pastas no itunes ou as pastas que você cria na lateral esquerda só vendo aqui a lateral esquerda é tem aqui quatro cinco pastinhas tá simples e vou colocar outras passas para vocês é observarem como funciona essa pasta é a sua pasta dentro do seu computador é a pasta como você fez ali escolheu o estilo de música é house techno germ and bass break beat trap dubstep como for aí você já tem a sua pasta completa certo então como e como a gente vai fazer vou mostrar pra vocês aqui eu vou abrir aqui o meu fundo finder eu já deixei aqui umas pastas prontas tá pra vocês observarem que eu vou fazer então uma pasta aqui ó dele base é domain base tropical house e de house eu vou arrastar deixa eu ver uma que tem poucas músicas essa tropical house aqui vou arrastar direto para o serato já tá aqui as músicas estão aqui ó da minha pasta só que elas estão com as informações meio que incompletas tá aqui tá faltando tecla tá faltando bitrate duração algumas coisas essas especificações aqui que nós temos nas músicas faixa artista bpm duração isso aqui são uma escolha que nós vamos fazer aqui na lateral vou falar já já sobre isso tá seguinte joguei as faixas a pasta tropical house no serato existe uma um aqui ó tô fazendo uma voltinha aqui com o mouse que chama se analisar arquivos tá normalmente é a gente aperta esse analisar arquivos para quem não conhece vai analisar todas as suas músicas da biblioteca só que como a gente pode fazer antes disso primeiras configurações no serato de de a gente tem aqui configurações de análise definir nota que é a tecla né ou a nota musical da música que está na versão 1 8.1 que a versão atual tá já vem com a nota com pra você trabalhar com as notas musicais depois a gente tem aqui o set beat grid que é o que conforme você analisa a música ela já vai receber o beat grid a grade de batida se não conhece a gente vai falar sobre isso de logo menos e o bpm range que é o que ele vai identificar um bpm para música tá então é melhor a gente tem várias opções aqui a gente tem de 58 a 115 de 68 bpms a 135 bom é ideal é você colocar aqui ó 88 a 175 porque aí você vai ter hip hop trap que tem bpm baixo e 175 que é por exemplo drum and bass só que algumas faixas estão que estão acima ou abaixo desse bpm normalmente ele vai dividir tá ele vai dividir esse bpm vamos por ter uma faixa de 180 aqui não tá marcando 180 tá marcando 175 então ele vai dividir para 90 bpm tá beleza a gente selecionou aqui o beat rate tá 88 a 175 pronto é simples só essas opções aqui o que que a gente vai fazer vamos arrastar essa pasta tropical house direto para analisar arquivos o que que eu falei para você é muito simples você vai pegar a pasta que você arrastou para a sua lateral e jogar ela direto no analyzer tá analisando vai começar a aparecer tudo aqui ó duração bpm beat rate as qualidades músicas é o kbps das músicas né as notas musicais ele tá analisando como vocês estão acompanhando aqui ó e deixa analisar se tiver uma pasta com 200 músicas vai analisar as 200 músicas e vai demorar mas tá analisando tá a gente espera um pouquinho isso funciona com todas as pastas que vocês jogarem na lateral esquerda arrastou a pasta inteira para lá ela vai analisar e não vai analisar toda sua biblioteca novamente só vai analisar aquela pasta que você colocou naquela pasta nova que você colocou é aí vamos por arrastou uma música só direto para o software ele vai dar aquela música e vai entrar na pasta que você colocou ela direto lá tá acabando nessa análise que que ele vai fazer isso que eu falei ele vai colocar os nomes com o nome correto da faixa tudo vai depender de como a música foi registrada no itunes ou no arquivo dela mesmo como a música foi escrita o nome vai aparecer vários nós parece nome é eu vou ter que falar de um cara aqui que é engraçado demais deixa eu ver se eu acho uma música que tem o nome é um cara que eu acho que ele só vive disso bom eu não tenho aqui uma música dele mas logo aparece tudo bem tá lá analisou todas as músicas apareceram aqui o beat rate que seria o kbps a tecla aí eu vou abrir aqui na lateral para vocês entenderem posso clicar álbum aí o álbum vai entrar aqui ó o nome do álbum sacou eu posso de novo abrir eu tenho várias opções comentário compositor nome do arquivo gênero vamos clicar em gênero abriu aqui vale vai conforme a gente vai clicando ele vai acrescentando a lá progresso de pichu eletro house mas eu não quero gênero tira pronto saiu álbum também não quero mais tirei a gente tem lá que mais label gravadora que não conhece selo leigo gravadora ó esse cara aí robson michel acho que todo mundo deve ter música com esse com o registro desse cara aqui super abraço para esse mano aí que ele tá sempre em várias músicas da galera que baixa na internet aí tá entenderam aqui na lateral vocês podem colocar o que vocês a informação que vocês quiserem o ano que a música já registrada a faixa do vídeo o tamanho tudo isso tá eu já deixo só o básico que é o bit rate para saber a música que eu tenho que procurar um bpm melhor ou um kbps melhor é a duração o bpm também tem essas informações o nome do artista ea música agora vou jogar uma música aqui tá lá tecla é o que que da música é a nota musical é a nota que ela foi gravada e isso pronto fiz a análise essa parte eu vou falar de assim para a gente não ficar sem música tá tá aí a faixa já tá com a grade já tudo certinha no caso dessa música tá bacana deixa eu só confirmar uma coisa aqui tá aí depois normalmente offline vocês vão trabalhar sempre mais esses arquivos né para analisar os arquivos e tem uma outra opção que eu vou falar mais para frente aí que é para você também trabalhar o serato flip que é um um plus novo aí da serato bem legal que já vou tá falando para vocês agora eu vou pulgar aqui a controladora o serato dj uma normalmente hoje eu descobri uma coisa que eu não sabia quando você tem um serato dj é que é que não é full e mesmo se você só tem o serato entre quando você pluga na serato na controladora ddj sx ou sx2 ele automaticamente libera o serato dj completo não completo mas se base libera o serato dj tá e você não vai usar o intro mas você vai usar o serato dj é para quem não sabe serato intro é um é um é o serato para você ficar com gostinho de quero mais tá para você comprar o software completo depois né para você usar o que o software tem a oferecer então o serato intro é mais um é a parte para você ficar com gostinho de quero mais tá para você comprar o software completo bom conectei a dj sx2 tá aqui vocês observaram conforme eu conectei quando a gente usa a controladora tá hoje a gente está fazendo o workshop baseado na controladora tá fora da controladora o serato também tem um mixer um mixer especial por exemplo como o rainy 62 ou outros modelos que você só pluga direto sem precisar de uma placa tem a placa também tem as placas sl2 rain e sl2 sl3 e sl4 a gente pode já plugar direto no mixer dj m900 ou 850 se você tem o driver dos mixers com o serato se você não tem você vai comprar mais um plus aí da serato que é o serato kit club que quando você conecta o computador direto no mixer 900 por exemplo painer 900 ou 850 ou até mesmo 62 você vai conectar ele não precisa de placa de interface nenhuma porque esses mixers já tem uma placa de 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 tem uma interface para você usar o software tá então no caso da controladora a gente tem aqui em cima no lado esquerdo mostrar pra vocês no software isso tô no cantinho ali da hora a gente tem aqui no lado esquerdo e no lado de cada deck né os dois decks apareceram 1 e 2 a gente tem embaixo do número 1 lá real de relativo tá e int de interno as controladoras vão ser sempre usadas no interno é verdade o mouse aqui ó a gente tem aqui um relativo embaixo na verdade são três opções né absoluto relativo e interno na controladora a gente usa interno no caso de você usar um time code no cdj e ou no tocadisco você vai usar o relativo tá absoluto é como se você colocasse agulha no começo do vinil pra você como se estivesse usando um vinil normal no começo dele pra música tocar o relativo você põe em qualquer ponto do disco e usa tranquilamente tá a música desde o começo então toda vez que a gente conectou controladora qualquer uma é sempre no modo interno tá beleza subi uma música aqui vamos dar um play na controladora a gente tem as seguintes opções é tem aqui o painel select tá e também a gente tem o view area como que funciona na controladora a gente tem o botão shift tá aqui ó vou mostrar pra vocês e aqui em cima deixa eu puxar um pouquinho pronto a gente tem o view e o area o que que é vamos lá a gente segura o shift e clica no area cliquei ele me deu uma outra um outro layout do software pra mim ver no computador e aqui no caso o meu software está em português tá então a gente tem aí o empilhado que é uma faixa em cima da outra tá coloca no software isso aí vocês estão vendo uma faixa em cima da outra tá cliquei de novo biblioteca é mais pra você biblioteca também funciona na barra de espaço tá você clica a barra de espaço ele vai abrir uma biblioteca pra você ver maior as músicas que você tem passamos vertical que é o modo aí que bem tradicional que muitos DJs usam que sempre usaram serato eles sempre usam no modo vertical e horizontal a onda aí na horizontal como você tá vendo vou passar aqui de novo e a opção nova que o serato DJ ofereceu agora que é o alongado tá extended como você preferir você tem a visão aí da faixa vamos lá no mouse o deck da esquerda é a faixa de cima o deck da direita é a faixa de baixo então por exemplo aqui nesse caso no alongado vocês podem ver que tá indo bem devagar né vocês também tem a opção de deixar assim rápido como vocês quiserem só clicar o menos e o mais no teclado aí com o mouse em cima da faixa e clica o menos e o mais ele vai abrir pra você o espectro da música ou diminuir eu prefiro dessa forma aí que o software a gente acaba ficando viciado em algumas coisas do software como exemplo nessa forma que aí você vê o que vai acontecer na música ainda você tem essa opção de observar o que vai acontecer né então fica um pouco mais fácil de repente você fazer uma pegada uma brincadeira dar um corte seco num ponto da música então você tem essa facilidade de observar quando ela estiver chegando isso nesse ponto tá então de novo repetindo a gente tem lá ó empilhado na biblioteca vertical tá horizontal e alongado depois a gente continuando aqui na controladora aqui onde está olha pareceu um quadradinho aí no meu dedo Pérez foi isso? que legal aqui onde estou com a minha mão esquerda aqui a gente tem um negócio chamado painel select o que que é? no software ali na parte de cima a gente tem algumas opções vou mostrar aqui com o mouse tá vendo aqui ó eu vou clicar o painel ele abriu o flip que é uma opção que o Serato tem eu vou falar dele depois aqui no meio ele abriu pra você a gravação o método de gravação cliquei de novo abriu os efeitos cliquei de novo os samples que a gente tem aí ó só pra vocês terem uma ideia os samples e pronto fechei de novo então na controladora a gente tem a opção de abrir os plus que o Serato tem a oferecer sem precisar pôr a mão no computador só e clicando ele vai abrindo beleza nessa controladora a gente tem a opção de 4 decks aí eu tenho que colocar a mão no computador pra mostrar pra vocês abriu ali 4 decks tá pra colocar mais 4 músicas pra você trabalhar os 4 canais porque essa controladora ela é um mixer de 4 canais tá eu baixei aqui o volume continuando deixa eu fechar depois a gente vai mexer aqui beleza aqui os comandos que eu tava mostrando pra vocês são os comandos que a gente tem pela controladora aí tem mais um comando aqui que eu não mostrei a gente tem o browse aqui em cima tá o browse pra você procurar a sua música que você quer tocar tá se eu clicar ele não vai jogar a música pro deck ele vai ir pras pastas pro lado esquerdo aqui vocês vão ver ali pra um negocinho azul é que eu tô bem na frente aí no ponto esquerdo aí obrigado Pérez olha lá a gente tem aqui as pastas o iTunes os vídeos no caso áudio seria todas as músicas que você tem na sua biblioteca e todos a mesma coisa tá mas vamos continuar na pastinha ali de tropical house que tem umas coisas que não é tropical house aqui né e aí sem mexer no computador que eu tenho um pouquinho de vista a gente pôr na mão no computador a gente vai escolher a música tá ahn vamos colocar aí o ritão o she leader cada canal da controladora tem aqui os loads canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 e aí tem aqui azul o load que é pra você carregar as músicas no canal 1 e 2 e branco é 3 e 4 então vamos carregar 1 carreguei play a gente escolhe uma outra música vamos escolher uma outra canção usando a controladora o load e o browse e tem mais uma opção quando eu mostrei pra vocês os as formas os layouts do software eu cliquei embaixo do browse que tem as opções back e view todos os os nomes na controladora que vocês observarem ai manel o java que vocês observarem tem um nome com escrito em cinza embaixo da controladora dos botões tá de alguns botões algumas opções você vai usar apertando o botão shift shift e aí você aperta de novo tô mostrando pra vocês a parte de layout e aí no outro botão que tá escrito área segura o shift e vou clicando no área o que que acontece você vai tem as opções aqui que o cerato oferece arquivos você vai entrar nos arquivos aí vamos lá pro browser cliquei aqui agora eu tô aqui no meu desktop tudo que tiver de meu desktop eu vou entrando você vai entrar na sua máquina direto não nas suas pastas mas você vai entrar na sua máquina do que você tem anos 90 vamos lá anos 90 vamos carregar uma música aqui carreguei no deck B quem aí dos anos 90 vai conhecer essa canção eu imagino tá nessa opção você roda dentro do seu computador nas suas pastas sem precisar usar as pastas laterais como eu falei ali tá back aí a primeira opção que aparece é arquivos depois eu seguro de novo e clico procurar esse procurar aqui eu vou até abrir pra vocês observarem a gente tem que procurar o que? por gênero por BPM por artista por álbum como vocês quiserem particularmente tem que ser honesto eu não uso isso tá que acaba sendo confuso é mais fácil você ir nas suas pastas tal mas saibam que tem essa opção tá fechei seguindo aqui é shift preparar o que que é esse preparar? isso aqui é muito legal porque é o seguinte já tem duas músicas aqui eu vou jogar mais umas outras duas só pra gente pra vocês observarem o que que é o preparar? vamos supor você vai tá vai tá tocando você vai tá preparando o seu set antes de vai vamos supor que você tá tocando num casamento aí tem uma banda se apresentando antes da banda você vai observar as pessoas que estão no casamento e vai preparar um set você vai preparar as músicas que você vai tocar então o que acontece você vai arrastando as músicas pra dentro do preparar tá depois você vai usar que nem tem aqui um uma um útil vocês viram que eu subi ele eu fiz o load dele pro deck e ele já apagou do preparar ele já apagou tá tem uma outra aqui vou carregar no deck 2 olha lá já apagou também já tá no outro deck a mesma coisa parei a música e carreguei a próxima olha lá esse preparar ele é muito legal porque você vai tá fazendo um pré set antes de você tocar né então eu acho ele bem interessante pra gente pra você que trabalha como vou dar como exemplo no bar onde eu trabalho no pub eu sempre preparo os sets antes quando a banda tá tocando a banda tá tocando eu vou observando as pessoas e preparo o próximo set que eu vou fazer e deixo vou jogando as músicas às vezes eu jogo mais música do que eu vou tocar tá mas pelo menos eu tenho ali um um preset pra poder tocar isso eu acho muito interessante né porque às vezes a gente tem aí é eu vou dar um exemplo aqui deixa eu fechar aqui o preparar eu vou dar um exemplo aqui do nosso da nossa da minha biblioteca na minha biblioteca tem meu tinha porque eu apaguei mas chega a ter nove mil músicas imagina você procurando você tem lá o digital o nome da música pra ficar mais fácil mas é muito a música então é mais fácil você ir preparando observando antes e preparando eu acho bem mais fácil depois a outra opção que ele tem a oferecer é o histórico tudo que você tocou vai ficar registrado por mais que você apague a música da das pastas ali que você fez ou então você eu vou me dar como exemplo de novo quando virou o ano eu me coloquei no modo dificult o que que eu fiz eu apaguei toda a minha biblioteca e pra tocar no primeiro fim de semana mas eu apaguei tudo então assim mas o histórico fica registrado vou mostrar pra vocês aqui ó anos antes o meu registro ó tem o registro do cerato do dia 27 de setembro se eu de repente alguma música tá na mesma pasta mas eu acho difícil puxar aqui e aparecer alguma música mas eu tenho registro aí desde 2011 meu histórico tá isso é legal se tem gente que usa manhã desde 2007 vai ter o histórico desde 2007 tá então você tem essas três opções aqui ó bem legais pra você trabalhar tá os atalhos de arquivos o procurar é esse procurar como eu falei aí é a escolha de cada um você tem aí os gêneros tudo como se fossem palavras-chave pra você achar as suas músicas tá o preparar que é pra você preparar as próximas as músicas e o histórico bem legal beleza pra quem já ouviu aí voz em drama toda doida feature em Karol Conká tá depois a gente vai seguindo aqui vamos continuar a parte do tá dando um reverb aqui Pérez oi tudo bem ah tá bom muito obrigado seguindo lembrando que DDJSX2 é o brinde o que a gente tá no sorteio do mês da música eletrônica terceiro mês da música eletrônica aqui na DJ Band tá então você que vem aí e efetuar a compra aí você compras acima de 50 reais você tem os cupons que você vai estar preenchendo e concorrendo a DDJSX2 da Pioneer com o software Cerato Full tá vamos carregar uma outra canção aqui vamos lá para dar sequência para dar sequência o legal da controladora é o seguinte para vocês o ideal é não colocar a mão no computador é sempre você procurar as músicas sempre trabalhar com a controladora e evitar colocar a mão no computador tá deixa eu só falar a parte do mixer do computador em si aqui da controladora é a DDJSX você não tá comprando só uma controladora você tá comprando um mixer de quatro canais tá porque ela além de ser uma controladora se transforma no mixer você pode colocar um par de CDJ no lado dos lados ou um par de toca disco e usar normalmente como se fosse um mixer tá então as vezes a galera ah mas é muito caro uma controladora não sei o que mas você tá comprando um mixer de quatro canais brother da Pioneer então é e ele vai te proporcionar tudo que tem no mixer normal tá e usar com tocar disco ou CDJ beleza lembrando bem disso você não está comprando só uma controladora é um mixer de quatro canais então é uma controladora incrível garanto para vocês para quem trabalha com buffet trabalha com casamentos com aniversário com o que for para você controladora é perfeita tá vai te ajudar muito com certeza principalmente para transportar com o que é ali é muito fácil tá dando sequência aqui no software tá e você que nunca mexeu e você que como eu falei você tá pegando a primeira vez além das opções que eu mostrei para vocês assim de trabalhar de buscar as músicas das pastas na lateral que você coloca eu vou até jogar mais uma pasta aqui pra gente pra vocês pra gente trabalhar com as músicas também olha lá só que eu não vou analisar porque essa pasta aqui tem bastante música eu vou jogar uma música aleatória tá eu queria achar uma música que não estivesse com com o beat grid pra gente falar do beat grid pra vocês entenderem aqui achei uma mas às vezes conforme a gente carrega a música ele vai já tá analisando ó vocês estão observando aí a música aqui no lá no deck 2 e aí ó lá carregou e já me deu o beat grid já deu o grid já o que 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 é o grid a grade no caso sem a grade no software cerato você não vai poder você não vai conseguir usar os plus que o cerato tem como efeitos é o slicer o roll você tem vários efeitos ele precisa da grade pra se orientar se não tiver a grade não vai rolar tá vai se os efeitos vão sair fora do tempo alguma coisa estranha não vai acontecer tá eu queria achar uma aqui mas acho que vai ser difícil pra poder falar pra vocês do que o que que é o beat grid como que a gente trabalha com ele já sei pronto vamos de drum and bass aqui ó vamos de clássico pronto ah também tá com o beat grid eu vou achar uma aqui sem peraí ó essa daqui é uma que tá sem aparentemente ele vai carregar vai estar carregando ele já tá analisando a faixa vamos ver se ele vai me dar a grade se não der ótimo que a gente vai trabalhar também já apareceu o que que é a grade é mais fácil explicar aqui com o house mesmo vocês estão vendo aqui ó no no começo da faixa no vamos lá mouse eu tenho aqui um pontinho vermelho que já é um hot kill que eu já vou falar pra vocês então ó um ela vai aparecendo a cada quatro kicks um dois três quatro tem uma barrinha outra barrinha aqui meio compasso e o legal do software é que com o tempo você vai ficar acostumando e vai ficando tudo mais fácil pra você marcar os pontos vou marcar aqui um novo hot kill marquei já vou falar o que é hot kill tá como fica muito mais fácil ali ó vai entrar ali no número 17 vai entrar o vai aumentar o vai entrar o kick mais forte da música vamos vou marcar aqui também pronto tá marcado o grid ele serve pra você se orientar com a faixa né no caso de compasso em compasso de barra em barra e também pra você poder usar os efeitos que ele tem a oferecer é que eu queria achar uma pra gente trabalhar o beat grid bom vou ficar por enquanto em aberto até achar uma aqui pra gente mexer tá seguindo vou falar pra vocês do hot kill o que que é o hot kill é o hot kill pra você marcar pontos específicos na música pra você de repente é perder um ponto da mixagem você vai adiantar um compasso dois pra você poder tá mixando então assim você vai marcar pontos específicos normalmente qualquer música que você joga você já vai marcar o primeiro hot kill onde é o hot kill a opção é aqui na controladora você tem aqui hot kill e no software é uns quadradinhos que aparecem coloridinhos aqui o legal dessa dj sx2 é que os hot kills também são coloridos o primeiro é vermelho vou adiantar lá vamos lá no 9 um compasso depois amarelo ó lá conforme eu vou clicando vai aparecendo deixa eu ver se eu tenho uma aqui cheia de hot kills marcada ó que legal essa faixa aqui ó se você observar eu carreguei e já encheu tá toda coloridinha de hot kill tá isso aqui é um clássico aí da 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 o primeiro ponto como eu falei o começo da música você já marca o mais legal que no cerato você tem a opção do que porque quando você carrega a música se você já tá com o hot kill marcado ele já vai para aquele primeiro ponto do hot kill marcado que você marcou não vai para não fica aquele espaço sem música já vai no primeiro ponto tá então conforme eu carreguei essa música pode ver que ficou todo coloridinho aqui o pad por quê porque já são os hot kills que eu já tenho marcado o básico lá ó que você vai marcar os hot kills para você brincar ou para você adiantar o ponto da música como você preferir tarde você como você quiser trabalhar vamos pegar uma outra aqui também que é bem legal pra gente pra vocês observarem também está cheia de hot kill você vai marcar os pontos que você quiser e também para você adiantar você perder um compasso na sua mixagem você vai passar adiante você vai marcar tem um compasso seguinte marcado você vai soltar daquele ponto então ele facilita muito ou como eu mostrei agora é pontos específicos para você brincar tá bem legal e o hot kill claro tem que ter o beat grid tem que ter a grade ali certinha para você marcar nos pontos corretos se não vai ficar estranho também tá seguindo aqui a gente tem o que tem o roll que que é o roll o roll é um efeito que a gente como funciona como loop como você aqui no caso ó eu tô clicando porque mas ele tá com os parâmetros diferentes eu vou diminuir vou colocar aqui é um por 16 ele vai repetir 16 tempos normalmente uma muita gente chega aqui nos na na nasa aulas e pergunta como é que eu faço para fazer que nem os caras faz com a tata 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 pã e boom explode normalmente você vai usar o loop da cdj né Ou, que nem no caso da controladora, você tem a opção do Row aqui, que ele vai marcando. O legal é o seguinte, software... Como é que você descobre, onde você vê o tempo que você vai usar no Row, que seria um loop, no caso. Vou pegar o mouse aqui, do lado do BPM, galera, isso aqui é o BPM, esqueci de falar pra vocês. BPM, aqui do lado o pitch, mais 8, menos 8, tá? O tempo, crescente e decrescente, beleza? Onde a gente usa o Row? Aqui, ó, 1 por 18, 1 por 16, desculpa, 1 por 8, 1 por 4, 1 por 2. O que é 1 por 2, por exemplo? Ele vai repetir um ponto duas vezes. Ó, quatro vezes. Oito, dezesseis. O legal que eu tô usando aqui, conforme eu vou apertando, segurando esse ponto, brincando, a música continua tocando. Ela vai tá adiante, tá? Então, esse é o Row. E aí, conforme você viu, conforme eu acionei o Row, os primeiros pads de cima, os quatro, estão apagados. Os de baixo estão acesos. Tá? O que que é esses que estão acesos? Isso é um plus novo da Cerato, que é o Beat Jump. O que serve como? Você vai pular pontos da música. Você vai dar um pulo de... Aqui tá marcado como vou pular oito tempos, ó. Voltei oito tempos. Mais oito. Pulei. Voltei. Ó. Voltei de novo. Aí, eu tô brincando com o Hot Queue. Mas, esse é o Beat Jump. Você pula, você pode mudar o tempo. Você vai pular um compasso. Vou voltar um compasso, ó. Trinta e dois tempos. Então, eu voltei trinta e dois. Voltei toda a música. Passou até. Tá? E o legal é que, conforme a gente vai chegando trinta e dois, a opção de mudar apaga. Por quê? Porque você não vai chegar a sessenta e quatro, né? Pra pular. Então, a gente vai diminuindo, ele acende, vai diminuindo, diminuindo e ele apaga de novo. Por quê? Porque ele vai dar um pulinho curto. Limpa. Vai limpar pra perceber. Então, nesse botão Roll, você tem essas opções. O Roll e o Beat Jump. Tá? Agora, tem um outro botão aqui na controladora, que você não tem, se você estiver usando, por exemplo, a placa SL4. Tá? Então, isso vem só na controladora. E nem se você estiver usando um 62. Então, se você estiver com o Cerato plugado no DJI 900. Você não tem essa opção. Que é o quê? Esse carinha aqui, ó. Slicer. O que é o Slicer? Eu vou até pegar uma outra música aqui. Que eu acho mais legal pra trampar. Pra fazer isso aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá. O que é o Slicer? Coloquei aqui um Dram & Bass pra gente usar o Slicer. Ah, mas ó que legal. Pronto. Eu tava procurando tanto uma música que não tinha grid. Achei. Vocês estão observando aí a música? Não tem grid. Ou seja, se ela não tem grid, quem que não aciona? O Slicer. Tá tudo apagado aqui nos pads. Eu tô com o Slicer ligado. Porém, não está funcionando. Por quê? Porque eu não tenho o Beat Grid na música. Então, vamos ver o grid. Eu vou fazer o grid pela controladora. Tá? O que é o Beat Grid? A gente tem aqui os botõezinhos grid, ajuste. Aí, grifado em cinza, set. Slide e clear. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro segurar o shift e pôr um clear. Já tava sem, mas eu só confirmei. E aí eu vou fazer direto um set, que é o quê? Como se eu estivesse gravando. Eu seguro e coloco. Aí, no caso, ali apareceu. O Slicer todo acendeu, ó. O Slicer todo acendeu, tá? Eu vou apagar de novo. Ele apagou. E vou fazer de novo o adjust. Tá aqui, ó. Ele acendeu de novo. Então, dê um play. Só que eu vou adiantar a música, tá? Eu vou pôr já no fervo. Vou tirar o Slicer de novo. Vou ligar o Slicer. Liguei. O que é o Slicer? Se vocês observarem aqui, tá tudo vermelho o meu pad e tá rodando um azul. Vai acompanhando a música. Tá? Ele vai acompanhando a música. Ou seja, ele faz uma fatia meio que de oito tempos, de dezesseis ou até quatro. Tanto que você tem a escolha de fazer, de você escolher essa fatia que você quer mexer. Então, aqui no caso, tá oito tempos, né? Conforme vai tocando. Agora eu vou apertar esses botões, ó. Ele tá preso nesse ponto, mas você tem que ser muito rápido. Por quê? Ele vai acompanhando a música. A música vai tocando. E ele fecha um comp... Ele fecha. Você pode ver que tá vermelho aí no deck e tá parado. Olha lá. Andou. Andou. Parou. Tá rodando aquele estampo. Parou de novo. E rodou. Então, ó. Se eu ficar aqui segurando, ele vai ficar aqui. Mas eu não posso deixar ele passar. Mas a gente tem uma outra opção. Olha lá. Andou. Andou um trecho de oito tempos. O que eu posso fazer? Eu posso segurar. Ficou azul. Agora ele só tá parado nesse loop. Tá? E aí que você... Aí... É... Pra quem gosta de apertar o botão e se divertir com pads, isso aqui é uma alegria. Por quê? Fazer uma brincadeira. Você fica preso ali. E aí... Fazer uma brincadeira. Chega! Se deixar, eu fico aqui uns dez minutos só fazendo isso. Porque é muito legal. Você faz um loop e você fica brincando com tudo que a música tem na música. Os elementos que tem na música. Você fica brincando. E você pode aumentar ou diminuir. Como é que faz isso? Você segura o shift e vai lá. Parâmetro. Ó. Eu apertei o botão 5. Errei. Ó lá. Aumentei. Vou diminuir. Segura o shift e diminui. Vamos lá. É como se você fizesse um loop e ficasse brincando dentro daquele loop. E aí, tá tudo azul. Agora eu vou apertar de novo. Ficou vermelho e a música vai continuar. Shift e aperta o mesmo botão. Pra travar, tá tudo vermelho. Então tá normal. A música fica rodando. Pra travar é shift e aperta o mesmo botão. E aí você... E aí solta. Pronto. Aí você não precisa segurar o shift. É só apertar o slicer que ele continua normal. Aí o pad fica todo vermelho. Isso é bem legal. Tá? O sample. Aí seguindo as opções que a controladora te dá aqui, ó. Isso tem... A gente tem o hot kill, né? Como eu mostrei. O roll. O slicer, que eu falei que é incrível. Divertidíssimo pra vocês brincarem. E agora o sample. Isso também é uma coisa muito legal que tem na controladora. Essa história do sample. Lembra que tem o painel lá, o painel select? Eu vou clicar nele. Sample. Tá? No sample aqui, ó. Desculpa, eu tô no efeito. Sample. Aqui. Tá? No sample você tem quatro canais... É, você tem seis canais... Como... Errei. Você tem quatro bancos com seis samples em cada banco. Tá? Então assim, aqui eu tenho o banco A. Aí eu... Na controladora, no meio dela, tem aqui o sample volume. Sample volume. Tá no meio. Então... No pad, tá tudo azul. É onde tem sample. Como eu falei, são seis. Então só vai acender seis. Primeiro. Não vou tocar o... Esse aqui. Aí tem uns aviãozinhos, aviãozinhos aqui. Vou trocar. Troquei. Se o sample tá tocando e eu troquei de banco, ele vai dar um corte seco. Então o que a gente tem aqui, ó... Um gatinho, cachorrinho... E aí tem mais um banco aqui também, pra tirar uma onda. Só que aí vocês vão dar risada, né? Então são samples. Você pode colocar o que você quiser. Você pode gravar na hora usando... Você põe um microfone e grava o nome, tipo... DJ Paulo. Você pode gravar o que você quiser e jogar como sample, tá? Então é bem legal. E aí no sample em si, esses dias eu até descobri uma coisa. Eu falei, nossa, eu não acredito que era isso. E eu ficava vacilando. Que é o quê? O sample, se vocês estão olhando aqui, ele tá bem cru. Tipo, ele é só... Você dá um play, toca e pronto. O volume tá aqui. A opção de você dar um play. Aqui você tem que segurar. Então a gente pode segurar. Aqui, segurar. Ou... Ele não vai dar sequência. Então a gente vem aqui... E deixa assim, ó. Que você dá um clique, ele toca o sample todo. Aí... Ô, Pérez. Obrigado. Aqui a gente tem... Essa opção. E embaixo, aqui também, ó. Pronto. O que acontece? O sample parece que apareceu um monte de coisa nos samples. Mas o que que é isso? Deixa eu trocar aqui de parâmetro e ver. O que que é isso? O que que a gente tem a mais agora? Você tem... O sample normal, né? Tá aqui. Você tem um pitch no sample. Você pode diminuir ou aumentar a velocidade do sample. É que o cachorro não tá ajudando, né? Olha lá. Perceberam? Você tem um pitch. Olha que legal isso. E aqui também é como se fosse um pitch bend, né? Que você fica apertando o botão pra aumentar ou não. O volume e o pitch in time. O que que é pitch in time? É também... É um... É um plus da Cerato. Que funciona como se for... Como um master tempo. Pronto. Master tempo. Você clica. Você pode aumentar a velocidade da música. O que for. Tem no sample também. Então você tem aí mais... É... Coisas, detalhezinhos pra você mexer no sample. Beleza? É bem legal. Você tem a saída 1, 2, 3 e 4. Sempre deixar no master. Tá? O volume do sample. Você tem o volume geral. E também tem o volume por... Por sample. Tá? Seguindo aqui. Vamos falar... Já que eu falei do pitch in time. Vou falar dele. Ele está aqui, ó. Tá? Vou fechar o sample. Posso fechar por aqui também. Tá? Abrir por aqui. Vou fechar. Pitch in time. Vamos lá. Deixa eu pegar uma música aqui. Uma canção bem harmoniosa. Bom, galera. Isso aqui é mais o básico mesmo que eu estou passando pra vocês. Pra vocês terem uma ideia que tem da controladora e junto com o Cerato. Tá? Numa outra oportunidade de workshop eu vou estar falando do SL4, dos mixers. De como você vai plugar no mixer, no DJM 900, 850 da Pioneer ou então no 62 da Rainy. Que também tem as mesmas opções que a gente tem de pad aqui. O mixer oferece as opções, tá? Então vou falar aqui rapidão do pitch in time. Pra vocês entenderem o que que é. Pitch in time. Eu vou aumentar o pitch com o pitch in time. Vou tirar o pitch in time. Vamos voltar. Vou ligar agora. Aquela velha história, né? Que é a vozinha, a música que é grossa vira vozinha de criança. Então a gente vai ligar o pitch in time. A música tá rápida, o pitch in time faz aquele lance, o grave, o BPM. Fica rápido e a parte harmoniosa ele mantém no tempo, ele mantém no tempo pra não ficar tão, é... Pra não ficar fora de harmonia, pra não ficar fora de nota, né? Pra não ficar, como eu falei, criança. Ele é bem legal. Até mesmo pra quando você faz scratch também. Você tá fazendo um scratch, ele segura. Ele não sai do tom, tá? Esse pitch in time aqui, ele é um plus, ele não vem com o Serato DJ, tá? Ele não vem com o Serato. Ele é um plus que você tem que comprar separadamente, tá? Mas garanto pra vocês que ele é muito legal, bem interessante mesmo, tá? Porque pra você trabalhar, seja na controladora, seja no toca-disco, seja no CDJ, em qualquer... No que você for usar o Serato, ele funciona muito bem, beleza? Bom, falei aí do pitch in time pra vocês. Tudo que tem aqui na controladora, vou ficar em aberto com vocês os efeitos. Eu até posso mostrar alguns aqui rápido, usando a controladora. aqui, ó. Desculpa. Já vou usar um aqui, que eu acho bem legal. Eu abri os efeitos aí no meio da tela, tá? E na controladora, cada deck... Pra quem ouviu os jangos antigamente, isso aqui é incrível você usar. Volta, volta, volta. Vamos lá de novo. Você tem um break-eco, um stop, né, um tipo de um stop com um tocadisco. Como o eco. Assim, no caso, aqui tem milhões de efeitos pra poder usar, pra gente mostrar pra vocês. Mas, ó, o que a gente tem? Na controladora, a gente tem três opções de efeitos por canal, por deck, né? Então, no deck A, a gente tem três opções. No deck B, você tem três opções. Só que o mais legal é o seguinte, você transforma isso em seis. Porque os mesmos efeitos que você usa no deck A, você pode clicar, te dá o canal aqui, te dá a opção de effects 1, effects 2. Efeito 1, efeito 2. Então, você pode acionar os dois botões e usar seis efeitos em cima da música. Ou seja, a música some de tanto efeito que a gente tem pra usar. É bem legal. Assim, os efeitos que o Cerato DG oferece é da Isotope. A Isotope, o Isotope. Que é, pra quem produz aí, conhece bem essa marca que cria efeitos e plugins aí pra produção. É bem legal, tá? Você vai ter essa opção. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir pra vocês verem. Olha lá, effects. Aqui, ó. Tem tudo isso aqui de efeito. Isso aqui, no caso, é o Cerato Full, que você tem, eu recebo todos os efeitos que vão saindo. Então, você tem o básico, o pacote básico, o Wolfpack, o Backpack, o Shipback e Jetpack. Então, tem muito efeito. Tem efeito que eu nem mexi ainda aqui pra ver como é que ele funciona, mas é bem legal, tá? E você tem a opção de entrar no site da Cerato e comprar esses efeitos separados. Vocês podem comprar individualmente os pacotes, tá? Fiquei em aberto com vocês de falar sobre os ajustes também, que é isso aqui, ó. Como a gente vai configurar o Cerato, preferências DJ, áudio, CD e vinil. Vou ficar em aberto pra próxima pra explicar pra vocês. Mas esse é o básico do Cerato, tá? Usando uma controladora DDJ-SX da Pioneer ou ASX normal ou até mesmo USB, tá? Muito legal, muito fácil de se usar, não é difícil. Você bateu o olho, uma explicaçãozinha rápida, você vai sacar usar o Cerato DJ. Não tem o Cerato, não sabe usar? Vem aqui pra DJ Ban fazer um curso comigo, o Cerato DJ aqui na DJ Ban MC. Beleza, Tiago? Uma pergunta? Oba, Amanda. Tá fazendo o microfone aí? Então vamos lá. Ó, o Luan fez uma pergunta quando você tava falando ali da análise das faixas, né? Que, deixa eu achar aqui. Ó, se eu não analisar, teria algum tipo de problema? Seja ele com BPM ou pra carregar as faixas? Sim, sim. Foi o que aconteceu aqui na faixa que eu usei agora há pouco. Com a faixa Sound Killer aqui. Como ela não tinha analisado ela, eu não consegui usar aqui, por exemplo, o Slicer. A opção que a controladora me oferece. Um efeito que a controladora me oferece. O ideal é, pegou a música, joga no Analyzer. Analisa todas as músicas. Porque aí você vai poder usar todos os efeitos, tudo que a controladora, tudo que o software tem a oferecer, tá? O ideal é sempre analisar. Se você tocar a música sem analisar, você não vai acabar não usando, você não vai ter as opções dos efeitos. De usar efeito, de usar, no caso, um roll no ponto certo, o Slicer. Ou até mesmo marcar os Hot Cues, né? Porque ele vai sempre, se você for marcar num ponto que não tá alinhado, ele não marca. Ele vai estar sempre marcando com base no grid, tá? Então, toda música tem que analisar. Não tem escapatória. E vai ficar tudo mais fácil pra você analisando a música. Beleza? Legal. Então, vamos encerrar aqui, galera. Obrigado aí pela... Vocês que têm alguma coisa pra perguntar? Os meninos estão aqui. Tirei as dúvidas aí de vocês também. Certeza? Você vai me perguntar alguma coisa daqui a pouco, eu tenho certeza. Então, beleza, galera. Obrigado aí pela participação. Como é o nome do rapaz aí, Tiago? Luan. Luan. Super abraço aí, Luan. Valeu a pergunta. Obrigado mesmo. Fiquem ligados aí nos próximos workshops do mês da música eletrônica. Terceiro mês da música eletrônica aqui na DJ Ban. Obrigado pela participação aí, galera que tá assistindo. Super abraço. Serato DJ aqui comigo, DJ Marnel, Ban TV. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos.